A solução é alugar o Brasil, só pode, né? Nessa selva de pedras, o general é um tirano, faz do povo pobre um saco de pancadas e do rio com a luva de pelica para o seu bel prazer e lê do engano. Dentre tantas coisas absurdas, inventou de querer privatizar os setores do Sistema Único de Saúde. Saúde pra quê? Melhor que o pobre morra e não precise do seu afazer, não é? Não me venham seus soldados gritando ao tentar calar a nossa voz. Se o SUS partir no meio, o povo num só tom fará o melhor sussurro, o último fôlego vivaz. Lutaremos por nós e por eles também. A ignorância que os consome não fará deles o descarte atroz. Somos democracia e liberdade. Quem tiver achando ruim não moa, apenas descarte essa fala e não seja um porre. Saia! 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 Saia!